e bom dia pessoal e aí vocês estão gostando do vídeo deixa o like e se inscreva toque sininho aí pessoal na rua hoje mais muito quente até me arrumei tudo para ir mas tá muito calor que a gente ia de pé né tá muito quente olha o sol como que tá calor gente do céu e olha pessoal meu gato ele faz tantas coisas lindas da mamãe mesmo a de lindo chine nem o filho fala com o pessoal a gente vai limpar a casa para a gente vai descer embaixo ela vai lavar a louça aqui ó olha a gente essa bagunça que a gente vai limpar então a gente vai tirar as coisas daqui olha a gente tira a bagunça de um gato colocar em outro né olha o brinquedo do meu gato a gente vai colocar as sacolas olha Camila a louça aqui filha olha a gente tá lavando a louça ali elas tem que limpar todo dia né gente porque suja todo dia aquela roupa que tá seca calçando o chinelo olha essa bagunça gente do céu minha cama eu arrumei a hora que eu acordei só que o meu gato sobe aqui e faz aquela bagunça essa calça eu vou deixar aqui que eu vou lavar essa mochila deixa aqui mesmo olha tem essa roupinha pessoal que eu vou lavar também olha o gato faz uma bagunça pessoal do céu olha gente minha roupa que eu dobrei esses dias já tá uma bagunça de novo vamos ver esse quarto esse quarto acabei de arrumar olha que o gato fez gente ele ergueu o edredom da cama para deitar ver se pode uma coisa dessa olha 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 essa cama tava tão arrumadinha que eu arrumei eita né ele ergue o edredom pessoal para deitar embaixo olha olha a cara do menino o que que é isso o que é isso o que é isso essas coisinhas aqui gente vou perder né esse banheta limpinho que eu lavei esses dias esses dias não acho que foi quarta que eu vi até a gente vai limpar essa mesa catar esses brinquedos do gato que é noite gente ele pega tudo para brincar tira toda da sacola gente tira todos os brinquedos da sacola para brincar ela se desapega é 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 olha Como que pode uma coisa dessa? Vou dar o sapato ali, gente. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente, aqui embaixo tá um ventinho tão gostoso, mas tá quente também, tá um sol. Ai, será que nós entra? A água deve tá borbulhando de fervendo, né? Ai, gente, elas vão comer com isso, nossa, nossa. Vai dar um tempo aqui, pra depois a gente entrar, que nós vamos entorrar aqui, entorrar, entorrar. Olha que bonitinha aquela arvorinha ali, ó. Olha, pessoal, beleza. Você prendia nessa cara aí na frente? Eu não vou cortar o vídeo com a sua cara, não, viu? É mesmo, é? Ai, gente, acabando de reemprestar nosso corpo. Agora a gente vai dar uma voltinha por aqui. Vai no banhoca? Olha que cheiroso aqui, né? Banhoca, cheiroso, amor. Tá no banhoca? Não, tá, não. Vamos lá, então, passando. Pera aí, minha. Ai, já foi fresco, cama, não desceu, então vamos fazer o caminho. Vem, cama, mãe. Aqui é segundo. Aqui não dá pra fechar esse vidro, você viu? Vem,uationina. Vem. Música Vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.